Essa história começa em Nova York, no Queens, onde eu morava. Cara, isso aqui tá um tédio! Um apocalipse zumbi está prestes a acontecer na cidade de Nova York. Manhattan está totalmente perdida. Ai, tá cada vez mais tentioso. Mas o que é isso que tá aparecendo na TV? É mais uma daquelas fake news? Apocalipse zumbi. Esquisito. Acho que isso não existe não. Uou! Quem tá gritando? O que foi isso? Ah, esquisito. Não é normal ninguém gritar essa hora. Ai, minha cabeça! É o sentido aranha. Alguma coisa tá acontecendo. Alguém precisa da minha ajuda. Tá, deixa eu olhar em volta. Espera. Aquilo é uma pessoa. Mas por que? O que ela tá fazendo? Ei! Garota! Peraí. Ela tá pensando em se jogar. Não. O que é aquilo? O que aconteceu com aquela garota? Por que ela tá assim? Não, não. Isso é um trabalho pro... Homem-Aranha. Vamos! Tá por aqui. Aqui. Entra aqui no banheiro. Ok. Eu tenho que subir lá. Rápido. Antes que ela se taque. O que essa garota tá pensando? Ela tá achando que isso aqui é uma brincadeira? Tá, pegue impulso. Ainda bem que eu aprendi tudo isso. Beleza. Ok. Não se joga. Espera! Espera! Consegui. Você tá bem? O que? Eu não entendi. Como assim? O que ela tá falando? Hã? Como que apareceram tantas pessoas? Obrigada, Aranha. Você salvou a vida dela. Isso foi incrível, cara. Homem-Aranha. Eu te amo. Obrigado. Espera. Oh, não. Ela é uma daquelas... Infectadas. Peraí. O que? Infectadas? Como assim? Espera, não. Você é um... Zumbi. Eu vi na TV que tava ocorrendo uma infecção zumbi. Mas... Eu não acreditei na hora que eu vi. Óbvio que não. Isso não faz o menor sentido. Espera, então. Se ela é uma infectada. Ela é basicamente um zumbi. Não. Um apocalipse tá rolando. É muita coisa pra digerir. Vamos! Saiam daqui! Homem-Aranha, salva nossa vida! Eu não posso atacar ela. É um ser humano. Eu tenho que dar o fora daqui. Todos. Eu não sei o que fazer. Eu vou dar o fora daqui. Ah! Ah! O que eu faço? É uma pessoa inocente. Eu não posso acabar com a vida dela. Eu preciso de ajuda. Eu preciso do... Doutor Estranho. Eu preciso de ajuda. A CIDADE NO BRASIL 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 Eita É melhor você tomar cuidado, Nova A gente não pode ser mordido por ele Vai ter A roupa é resistente Eu acho que ele não consegue atravessar Eu também acho que não Mas a minha roupa é um tecido Ele é mágico, né? Ele consegue fazer tudo Sim Cuidado Olha só Não acaba com a vida dele A gente não pode matar esse cara Ele é dos Vingadores Sim Se a gente matar ele Vai ser Vai ser muito ruim Eu não quero isso Ai Ele me atacou Ai Calma Toma cuidado Não deixa ele te morder Você É meu espaço Me dê Me dê esse capacete Ele quer seu capacete Calma Pega leve, cara Calma Eu consigo controlar Relaxa Tô vendo Com o dolor direitinho Calma Ai Ai Cuidado Cuidado na minha linha Espera Ele tá Se locomovendo Por causa da capa Eu acho que ele nem ia conseguir se manter em pé se não fosse isso Espera um pouco Me entrega isso aqui Eu não sei o que tá acontecendo Eita Você tá com a capa dele Eu acho que ela me escolheu Isso é maneiro Vamos pegar ele, cara Vai rápido Toma Tá A minha missão agora é prender ele nas teias Então vamos nessa Prende ele que eu vou tentar acertar ele Tudo bem, eu tô quase conseguindo Vai Fica preso, doutor estranho Eita Cara, que isso Cara Isso foi você pegando leve Foi Então pega mais leve Nossa Abriu uma cratera nele Mas É bom, ele não consegue se mexer E ainda tá vivo, né É, tá vivo Parece que ele tá vivo Vocês não entendem a gravidade É, eu entendo a gravidade Eu jogo as coisas pra cima Depois elas caem Eu explodo coisas Enfim Ele tá destruído A gente tem que dar o fora daqui E eu tenho que ver como tá a minha namorada Boa, eu vou ver minha mãe e meu amigo Eu acho que é É melhor a gente ir mesmo Antes que depois se agrave tudo Mas o apocalipse começou E a gente não vai ter como parar Uma coisa A gente tem que tomar cuidado E conversar com os zingadores O quarteto fantástico Deve saber o que tá acontecendo Algo assim A gente precisa encontrar outros sobreviventes Provavelmente deve ter outros super heróis sobreviventes Bom, enfim A gente também vai precisar se conversar Durante todo esse caminho Então Depois que a gente terminar de fazer tudo Depois que você encontrar sua mãe, seu amigo E eu encontrar A Mary Jane A gente se encontra Ahn Em que lugar? Que assim? No colégio medital Tá, eu estudo lá Eu também estudei lá Enfim, a gente se vê Pronto Espera Um pouco O que que tá pegando? Meu Deus Tá puro caos isso daqui Espera Espera Essas pessoas estão infectadas também Elas são Zumbis descontrolados A gente tem que dar um jeito nisso Antes que piore Vem cá Toma Tá Vamos acabar com algumas E depois dar o fora daqui Saiam daqui Vai Vai A gente se encontra Eu tô tentando acabar com eles de uma vez Beleza A gente se encontra depois Tá Vai No colégio medital Eu tô indo Nova Tá, tchau Ok Vamos lá Aqui Olha o apartamento dela Ela tá ali dentro Deve estar estudando Ou algo assim do gênero Nem deve estar imaginando Que tudo isso de ruim Estava acontecendo aqui na cidade Tudo bem Vamos entrar MJ Com licença Eu tenho que te contar tanta coisa É sério Muita coisa aconteceu E... Eu nem sei como explicar Mas o mundo Tá em um apocalipse Zumbi O que? MJ MJ Mary Jane Watson Tá me ouvindo? M... Mary... Jane Alegre-se tigrão Você tirou na loteria MJ O que? Não Ela virou um zumbi Não Não Eu tenho que ir fora daqui Agora MJ Me perdoa Eu não pude fazer nada por você Mas eu prometo continuar na luta Quebrei o vidro mas cheguei O que? Peraí Nova Tá, ainda bem que você tá aqui Cara, você não vai acreditar Uma coisa horrível aconteceu A... MJ Ela virou Zumbi Ela virou um zumbi cara E eu não pude fazer nada Nada mesmo Mas a gente não sabe o que que é isso Talvez tenha uma cura, eu não sei A gente vai resolver isso Eu deixei ela lá É só a gente encontrar os heróis E se ela estiver sofrendo cara? Você não sabe Eu também não sei mas Eu encontrei meu melhor amigo Ele também virou Peraí Eu deixei ele preso no meu banheiro Cara O seu amigo Virou um zumbi também Sim E eu não sei onde é que tá minha mãe Eu preciso Encontrar algum Vingador assim Que consiga rastrear Eles devem ter satélite Cara Eu realmente não sei o que que a gente Pô Você ouviu isso? Escutei Tem alguém aqui? Eu acho que tem Agora pensando Eu acho que tem Espera A gente não pode deixar mais pessoa morrer Cara A gente tem que fazer alguma coisa Mas O que é isso? Tiga-aranha tá fazendo Tá Te dizendo o que? Vamos descobrir É aqui Ah Tá Silêncio Sai da frente O que que é isso? Droga É o banheiro É o banheiro feminino cara Quem tá lá dentro? Alguém me ajuda Por favor Eu não sei mais o que fazer Desse jeito eu vou ser devorada Nova A gente tem que fazer alguma coisa Vai Vamos Vamos lá Toma Derrubei o primeiro Vai Eu tava esperando que você fosse explodir alguma coisa Mas isso aí também ajuda Eu não quero destruir a escola Ai Eles tão me acurralando Toma Vai esse aqui Esse aqui também Some Ah Tem um cara aí atrás Acaba com ele Toma Não Não Uma ideia Aí Boa A gente conseguiu Mas Garota tá tudo bem? Quem é você? Peraí Não vai me dizer que Olha só Eu tô falando sério Fala quem é você Ela não quer falar cara O que que ela não quer falar? Eu não acredito vocês Vocês são Quem eu tô pensando? Ela tá ficando louca né? Eu acho que é porque você é famoso Eu sou famoso? Cara É sério Você tá no clarim diário todo dia É Só que todo dia eles falam que eu sou o Inimigo número 1 O Homem-Aranha É você Eu sei Isso é incrível Ah Tira uma selfie comigo É No apocalipse zumbi Essa é nova Não fizemos mais nada também Olha Garota A gente precisa saber quem é você E rápido Não é? É Qual que é seu nome de herói? Ah Meu nome é Kamala Khan Ai Eu não devia ter falado meu nome de verdade Tá bom O meu nome é Lendária Miss Marvel Eu não conheço Conhece a Capitã Marvel Já ouvi falar dela Bom A gente tá aqui pra te ajudar Bem vindo ao time dos heróis Que se vestem mal Que perderam tudo que tinha Comparo Tempo Pass Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Então, você é uma heroína mirim? É isso que você é? Ah, basicamente sim. Eu sou a Miss Marvel, a futura heroína dos Vingadores. Ah, eu acho que não, né? Eu acho que também não. Pelo menos não agora. Tá tudo transformado em zumbi, não tem ninguém bem aqui. Eu não sei se você vai conseguir ser uma Vingadora. Mas eu acho que eu posso te ajudar. Enfim, seria legal a gente levar ela pra um lugar seguro. Minha casa é aqui perto. E como é que eu posso confiar em vocês? Ah, você não tá com medo, né? Ele é o Homem-Aranha. E você não tá com medo do cara que tem uma cabeça de balde, né? Ih, não fala da minha cabeça de balde. Ah, é a única coisa que dá pra falar aqui. Tá legal, eu confio em vocês. Afinal, não dá pra desconfiar de Vingadores, não é mesmo? Eu não sou um Vingador, mas deixa isso pra lá. Enfim, vamos ajudar ela a levantar. Vai lá, Nova. Vem cá. Tá legal, vamos dar o fora daqui. Essa é a missão. Tá, e vocês vão me proteger? É, basicamente essa é a invenção, não é? É, a gente vai ficar de olho. Então vem comigo, vem, 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 vem. Não se afasta, tá? É, e não sai muito de perto. Ah, vamos lá. Abre a porta. Ah, não. Ah, Nova. Tem zumbi aqui. Tem zumbi aqui, droga. Vem aqui, cabeça de latão. Olha pra trás. Eita. Eu cuidei desse. Vai, vem comigo, vamos. Ah, não. Mais problemas. Calma lá. Boa, derrubei esse. Certo. Por aqui. Tá, a gente precisa sair. Mas vamos sair pela saída de baixo. Eu é que não vou pular por aí. Você tá com medo dessa quedinha aqui? Peraí, qual que é o seu superpoder? Você não sabe, né? Eu sou uma inumana. O que significa que eu tenho poderes? Bom, vários tipos de poderes eu posso ter. Resumidamente, eu tenho um poder que é incrível. Fala logo, a gente não tem tempo. Tá bom, eu tenho capacidade de elasticizar meu corpo. Tá, ela virou uma borracha. Ah, ela é o Senhor Fantástico, do Quarteto Fantástico. Não, não tem nada a ver com a cabeça de teia. Ah, tá ficando abusado, hein, garotinha. Ah, vamos sair daqui logo. Tá bom, tá bom, vamos. Vem, por aqui. Vem comigo. Olha em volta. A gente tem que tomar cuidado. Se aparecer algum cabeça oca, a gente tem que derrotar. Isso. Certo. Por aqui. O elevador não seria uma boa escolha, não, né? Não, não, não. Nem pensar. Cara, eu acho que o elevador não deve estar funcionando, ao menos que você queira cair de 12 andares. Acho que a gente tá no segundo, mas tudo bem. É, pode ser, mas o importante é que a gente aguentaria sair disso daqui e umas notícias. Ok. Acho que a gente não tem saída. Já sei, vem cá. Acho que a gente vai ter que pular daqui. Mas eu não vou ter coragem de fazer isso. É sério, eu acabei de ganhar meus poderes, faz pouco tempo. Relaxa, eu te seguro, eu sei voar. Ah, que cara romântico. Olha a boca. Ah, foi mal. Tá bom, olha só, capacete de ferro e garota borracha. É hora da gente mostrar quem é que manda aqui. Eu não tô nem aí, nem vou olhar pra você, Homem-Aranha. Acho que ela não gostou muito de você, mas vamos. Olha só, Nova, você segura ela e leva ela voando. A gente vai pra sua casa e eu vou usar minha capa pra voar. Ah, aí você me segue. O Homem-Aranha voa? Ai, eu tô louca pra ver isso. É, acho que ela gostou. Vamos nessa. Tá legal. Acho que tem muitos problemas pelo nosso caminho. Pois é. É sério que isso aí é zumbi mesmo? O quê? Você ainda não percebeu que são zumbis? Ah, é... Sei lá, né? Só não deu a ideia de que eu tenha visto isso. Ah, melhor a gente acabar com eles logo. Minha casa tá logo ali. Olha só. Tá, então vamos logo. Eles tão vindo. Vai! Ah, tem muitos vindo. Toma cuidado. Vai, Teia. Tá, relaxa. A minha tem. Derrubei eles bem rápido. Tá, por aqui. Ótimo. Derrubei dois aqui. Vamos lá. Sai daqui. Ah, não. A coisa tá ficando feia, Nova. Relaxa, vamos acabar com eles. Cuidado, Kamala. Tá bom, pode deixar. Boa, Nova. Tenta não ser mordido. Relaxa. Tá tudo tranquilo ali. Olha isso aí. Calma lá, tá tudo bem? Tá tudo bem sim. Valeu, cabeça de capacete de lata de Coca-Cola. Ah, vem aqui. Tá bom então, né? Vai, vamos, 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 vamos. Vai, vamos na frente. Rápido. Pô. Posso entrar? Cara, não faz barulho. Vai atrair mais. Não, não vai, não. Relaxa. Se sentir do aranha apitar, aí é porque tem algum aqui por perto. Mas se ele não apita, é porque não tem nada. Aí, é esse aqui em sua casa? Você é rico, é? Não. Vem cá. Tá bom. Sobe aí, vamos. Tá. Ah, boa. Então, esse é o seu quarto? E não abre essa porta aqui não, tá? Meu melhor amigo tá lá dentro. Eu não sei se ele consegue atacar ou não. Mas ele virou zumbi. Seu melhor amigo zumbi? Tá preso aí dentro? Mas ele é inofensivo. Não é um bom sinal. De qualquer forma, ele tá preso aí. Olha, até a gente encontrar cura, ele não pode sair daí de dentro. Ah, eu prendi ele com a minha mesa de escritório. Ele não vai sair, não. Mesa de escritório? Sério? Você deixou o seu computador no chão. Cara, eu nem vou usar mais ele. Então quer dizer que eu vou ter que ficar presa com o zumbi que tá dentro do seu armário? É sério? Ah, sim. Ah, acho que era. Olha, a gente só vai precisar encontrar uma forma de encontrar cura. E você fica aí. E a gente tem ideia do que pode, bom, ajudar a gente, não é? Pra gente encontrar cura, nós estamos pensando em até a prisão de Ravencroft. Que no caso, é o lugar onde a gente pode encontrar o Dr. Otto Octavius. Peraí, esse cara não foi aquele cara que tentou eu te matar alguns meses atrás? Ah, é, talvez. Mas ele continua sendo um cara inteligente. É sim, eu ouvi falar que a mente dele é brilhante. A mente dele é incrível. Ele vai saber criar cura pra todo esse... Como eu posso dizer... Apocalipse. Apocalipse de heróis. Vai ser incrível. Isso. Então, você fica aqui. Tem comida na dispensa. Eu acho. Tem, tem, tem lá na cozinha. Só faz uma barricada na porta. É, tá bom. Pode deixar. Mas eu consigo me defender sozinha. É isso que a gente espera de você, ô... Garota Elástico. Então, essa é a prisão de Ravencroft. Eu nunca tinha vindo aqui. Só tinha deixado os vilões na porta. Sim, eu fiquei sabendo que essa prisão tem praticamente quase toda a sua galeria de vilões. Galeria de vilões? Seja logo por isso... Bom, não deve ser coisa boa, né? Bem, todo mundo que você prendeu tá aqui. O quê? É, senão... Será que touros mesmo? Homem-areia... Bom, doente verde... É, por aí. Então, deve ter bastante coisa feia aqui, hein? Pois é, eu já tô vendo algumas. Que coisa horrível. Ah, eles tão vindo! Ah, já se prepara, boa! Vai, vou pra cima! Vai, foca nos outros! Beleza, vai, teia! Boa, ótimo, consegui! Esse aqui tá atrás de você, hein? Tá, me dá a cobertura aí. Beleza, tá, beleza! Ótimo! Destruí esse aqui! Ah, cara, tem esse aí! Toma! Beleza! Morro, demos um jeito neles! Nossa! Essa prisão parece que foi devastada. Eu acho que... Tiveram algumas fugas da prisão. Afinal, nem todo mundo deve ter virado zumbi. Isso significa que... Alguns vilões devem ter fugido daqui pra não acabarem pegando o vírus. Mas... Talvez algum dos vilões tenham virado zumbi! Exato. Então a gente tem que tomar cuidado. Mais cuidado do que o normal! Se é mais ignoto, isso pode acontecer! E se o Hulk Vermelho estiver aqui... Eu não quero nem imaginar nisso. Ah, isso não ia acontecer, eu acho. Enfim... Cara, vem comigo. Imagino que a gente possa encontrar o Doutor Otto em uma sessão bem mais reservada. Afinal, ele é bem perigoso. Então deve ser, sei lá, na parte de cima, né? Sim, acho que é por aqui. Ok, sessão reservada. Beleza, vem, vem, vem comigo. Vem comigo, vem comigo. Nossa, as coisas aqui estão bem esquisitas. A energia parece que está acabando aqui, cara. É. Provavelmente ele deve ter um girador caso a gente precise. Tá bom, vai, vamos. Sobe aqui. Pera aí. Meu sentido aranha está pitando. Ah! Tem zumbis aqui! Vem cá! Toma! Ah, ia! Boa! Tá, derrubei. Vai na frente! Vai, cara! A gente consegue! Vai, teia! Boa! Boa! Ótimo! Tem um aí! Droga! Derrubei! Saiam da frente, seus cabeças oca! Fui ganhado! Sai daqui, velhote! Cara, é sério que você errou isso daí? Era um velho contra uma bola de raio. Tá, tá vindo mais. Ah, não! Dá licença. Se eu soubesse que o Jonah não era tão ruim assim, eu tinha agradecido por ele estar na minha vida todos os dias. Aqui, segue em frente. Cara, você está sentindo uma dor de cabeça forte? Ou sou só eu? Estou sentindo o chão tremendo. Ai, ai, ai! Eu senti do aranha! Minha cabeça está doendo. Cara, ele está descontrolado! A gente vai ter que dar um jeito nisso! Vai, acerta ele! Vamos lá! Toma! Ai! Ah, o que é isso? O que vira é essa, Nova? Tá, vamos nessa! Tá vindo! Tá vindo! Vamos lá! Vem cá! Toma! Ah, acho que ele não está feliz com você, não! Ele não está nem um... Eu vou arrancar a sua cabeça! Sai daqui! Peraí, acho que ele quer seu capacete! Caramba, todo mundo quer usar esse capacete aí! Muda alguma coisa dele ou não! Ele é poderoso! Eu preciso dele! Aproveitando a queda da cidade de Nova York, eu mesmo vou dominar todo mundo com o poder dos novos! Não vai nada! Como ele sabe? Você não vai conseguir nada! Eu não faço ideia! Ele é um cara bem inteligente! Se eu não me engano, ele tinha conexões com a Shield! Vem cá! Shield, já ouviu! Eu vou te amassar! Não vai não! Sai daqui! Nova aranha! Vou te transformar em picadinho de aranha! Ah, picadinho do quê? De aranha? Tá louco, vermelhão? Toma! Toma! Pra um homem que se vence de aranha, você é forte! Dessa vez eu não estou me segurando! Toma! Toma! E mais isso? Boa! Vai, vai, vai! Vamos acabar com ele! Mirei! Acertei! Boa ideia! Tá, tudo bem! Agora eu vou acertar esse golpe! Nossa, esse foi um chaser, viu? Sim! Pera, eu acho que eu tive uma ideia! Boa ideia! O quê? Já assistiu aquele filme Império Contra-Ataca? Peraí, você está falando de Star Wars? A cena dos Andadores de Gelo! Eu já assisti! Ah, eu lembro! Assisti muitas vezes! Tá, continua! Tá! Vamos fazer aquilo! Só assim pra derrubar ele! Você quer que eu derrube ele? É sério! Isso! Depois você... A gente dá o golpe final! Vai ser isso! Ah, legal! 3, 2, 1 e... Vamos lá! Pronto! Se prende nele! Vai! Agora! Agora! Que ideia de jeito foi essa? Me soltem daqui! É, parece que a minha teia é leve, não é? Mas ela é feita com o material da Oscorp! E, sinceramente, caiu muito bem nele! Acho que ele ficou bem bonitinho com esse... Ele não vai sair daí, não, né? Acho que na Fashion Week ele caiu bem com essa roupinha de teia! Maldito aranha! Cabeça de lado! Esse capacete ainda vai ser... Cala a boca! Tá... Ah... Espera! O que é isso? Quem que é... Fe... 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 Ela não é uma super vilã, não é aquela gata negra? Sim! E a ex-namorada do Cabeça de Teia? Você já namorou uma super vilã? É... É uma longa história! Ah, eu não duvido mais de nada! É... É uma longa história! Enfim, vem comigo! O que que você quer aí? O que você tá fazendo sozinha dentro de uma prisão em um apocalipse de heróis? Ah... Por que eu sairia daqui? Aqui é o lugar mais seguro do mundo! É... Parando pra pensar, ela tem toda a razão! É, mas muitos escaparam! É... E agora tá perigoso aqui! Então você vem com a gente! Você não manda em mim, Cabeça de Teia! Mas eu sinto falta de você! Conversei aí! Eu só tô olhando! Eu não vou conversar com ela, cara! Ela é uma ex! Dá uma ajudada aí! Você não é meu amigo? Você tem que me ajudar! Vai! Conversa você com ela! E rápido! O que que a gente quer? Levar ela pra casa! Tô no lugar seguro! É você que tem que falar isso! Você que é... Tá bom! Mas sai daí! Sai daí! Olha só! Você vai vir comigo! Hum... Eu não tenho intenções de te ajudar! Mas... Quem sabe? Quem sabe? Tá, ô moça! Você viu um cara grande com quatro braços de metal por aqui? Hã? O quê? Não! Eu não vejo ninguém! Ah, sim! Você tá falando de Octo Octavius? Ele mesmo! Então, você viu? Eu vi! Transformado em zumbi e completamente descontrolado! Ele foi atordoado nos primeiros dias de apocalipse! E agora ele não tá mais entre nós! Porém, eu ainda sei uma pessoa que pode ajudar vocês! E quem seria ela? Você já tentou conversar com o... Reed Richards do Quarteto Fantástico? Bom... Ele é super inteligente! Isso pode ajudar! Com certeza! Como a gente não tinha pensado nisso antes! Verdade! Agora, eu fico aqui! E faço o que eu quiser! Não! 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 Ela vai com a gente! Eu não vou deixar você correr perigo! Ai, ai! O bom samaritano Parker! Era Parker? Não! Ela tá falando de outra pessoa! Não tem problema! Não preste atenção no que ela fala! Não é pra falar meu nome! Meu nome? Tudo bem, tudo bem! Enfim! Eu vou com você, Homem-Aranha e Nova! Porém, vocês estão me devendo uma ajuda em tudo que eu pedir! Quando o apocalipse acabar, vocês serão meus parceiros! Ai, ai! Contando o que esteja na lei, a gente vai com você! Então, tudo certo? Hum! Tudo certo! Por enquanto! Eu, sinceramente, não sei se ela é nossa amiga ou é nossa inimiga! Cara, eu acho que agora a gente precisa... Quanto mais aliados, melhor! Peraí! O sentido aranha tá pitando na minha cabeça! Tá tudo bem? Mas... Mas o que tá acontecendo? Tá vindo mais zumbi! Minha cabeça tá doendo! Cara, acho que aconteceu alguma coisa! Alguma coisa ruim! Você tá bem? Eu acho que não! Se o sentido aranha tá pitando tanto assim, talvez... Ah! Ah! Olha aqui! Tem uma mordida! É uma mordida de zumbi! Como que você deixou isso acontecer? Eu não sei! O sentido aranha devia estar com defeito! Pra mim não ter percebido! Raul já tava errado e predestinado a acontecer! Cara, eu acho que isso já deve estar no seu organismo! Deve estar no meu organismo! E a única coisa... E a gente... Não, não, não! É besteira, é besteira, é besteira! Peraí! O quê? Do que você tá falando? Não, nada não! É... Ô, Felícia! O que a gente faz? Bom, eu acho que eu tenho uma ideia! Peraí! De onde você tiraria uma ideia de como você vai me salvar de um vírus zumbi? Você lembra do... Ed? Peraí! Ela só pode estar ficando louca, né? Do Ed? Mas o que ele tem a ver com isso? O Ed tem o Venom! O Venom cura qualquer doença! O vírus não passa de uma doença, aranha! Sim, aquele Venom! O que eu enfrentei! Por anos e anos! Peraí! Mas ele me odeia! Ele... Ele... Ele não me ajudaria! Ou... Ou será que... Me ajudaria? Provavelmente! A única coisa que o Venom quer... É se apossar do seu corpinho! Ô, ô! Tá, ela tem um plano! E é bem inteligente! Ah, esse Venom é o quê? Eu não sei! Eu tenho pouco tempo! A gente tem que resolver isso logo! Se eu virar zumbi por completo, tem grande chance... De ele não conseguir me salvar! Peraí, eu acho que eu tenho uma ideia! Tá, vai logo! Ó! Felícia, fica com ele aqui! Eu vou voar até a cidade! Vou tentar achar esse... Esse tal de Ed! E vou tentar trazer esse Venom! Mas... Tá bom! Ele é um vilão! Como que eu enfrento ele? Qual que é a fraqueza dele? O que que eu faço? A fraqueza dele é fogo! E o som? Daí pra frente você resolve! Tá, homem aranha! Fica calmo! Felícia, cuida dele! Eu volto em breve com esse tal de... Venom! Vai logo! Eu vou lá! Essa é a continuação de Apocalipse de Heróis! Mas pra você ver o próximo episódio, você tem que deixar o like nesse vídeo! A meta é mil likes! Então clica no like agora! Outra coisa! Eu quero ver os comentários lotados de aranha zumbi! Então comenta aí embaixo! Aranha zumbi! E por último, mas não menos importante, não se esquece de se inscrever no canal pelo Homem-Aranha! Peraí! O sentido aranha tá apitando na minha cabeça! Tá tudo bem! Mas... Mas o que tá acontecendo? Será que tá vindo mais zumbi? Minha cabeça tá doendo! Cara, acho que aconteceu alguma coisa! Alguma coisa ruim! Espera! Olha aqui! Tem uma mordida! Tem uma mordida de zumbi! Como que você deixou isso acontecer? Eu não sei! O sentido aranha devia estar com defeito! Pra mim não ter percebido! Raul já tava errado e predestinado a acontecer! Cara, eu acho que isso já deve estar no seu organismo! Bom, eu acho que eu tenho uma ideia! Peraí, peraí! Você tem uma ideia! De me salvar! De como? Peraí! De onde você tiraria uma ideia de como você vai me salvar de um vírus zumbi? Hum! Você lembra do Ed? Peraí! Ela só pode estar ficando louca, né? Do Ed? Mas o que ele tem a ver com isso? O Ed tem o Venom! O Venom cura qualquer doença! Venom! O vírus não passa de uma doença, aranha! Peraí, aquele Venom? Sim, aquele Venom! O que eu enfrentei! Por anos e anos! Peraí! Mas ele me odeia! Ele não me ajudaria! Ou será que me ajudaria? Provavelmente! A única coisa que o Venom quer é ser possado o seu corpinho! Oh, oh! Tá, ela tem um plano! E é bem inteligente! Tá, esse Venom é o quê? Eu não sei! Eu tenho pouco tempo! A gente tem que resolver isso logo! Se eu virar zumbi por completo, tem grande chance de ele não conseguir me salvar! Peraí, eu acho que eu tenho uma ideia! Tá, vai logo! Ó! Felícia, fica com ele aqui! Eu vou até a cidade! Vou tentar achar esse tal de Ed e vou tentar trazer esse Venom! Tá bom! Mas ele é um vilão! Como que eu enfrento ele? Qual que é a fraqueza dele? O que que eu faço? A fraqueza dele é fogo! E o som? Fogo? Daí pra frente! Você resolve! Tá! Tá, Homem-Aranha, fica calmo! Fica com a espira dele! Eu volto em breve com esse tal de Venom! Eu vou cuidar direitinho do Homem-Aranha! Não se preocupa! Eu vou cuidar direitinho do Homem-Aranha! Eu vou cuidar direitinho do Homem-Aranha! Tá bom! Pelo que eu me lembro, aquele Ed Brock já foi um repórter do Claringiário! Então, se eu quiser descobrir onde é que ele tá, aqui é o lugar! Tá, vamos lá! Droga! Já tem zumbi aqui! Vamos lá! Toma! Boa! Acabei com um! Tá, eu tô ouvindo alguns! E aqui! Toma! Sai daqui! Droga! Isso tudo era funcionário do Claringiário! Tá todo mundo infectado! Deixa eu ver! Ai, droga! Tem mais! Ai! Tem um guarda! Toma! Ah! Ah, eu preciso usar o computador principal! Acho que essa deve ser a sala do editor! Deixa eu ver! Ah, deixa eu ver! Tá! Ai, droga! Eu só tenho 16 horas até o Homem-Aranha se transformar por completo! Eu tenho que fazer isso rápido! Tá! Ed Brock! Só que, pelo que eu vi, ele era repórter freelancer! Junto com esse Cotain Parker! Ele sabotou as fotos dele e foi demitido! Depois disso, não tem mais registro dele! Deixa eu ver o endereço! Não, eu não constro o endereço aqui! Pera! Tem aqui! Tá, tudo bem! Ele tá morando no Queens! Ótimo! É aqui perto! Eu consegui ir pra lá! Agora eu tenho que dar um jeito de sair daqui! Sem que atraia mais zumbis! Droga! Tem bastante aqui! Droga! Eu preciso sair daqui! São muitos! E até um pequenininho! Meu Deus! Toma! Morre! 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 Na mosca! Na mosca! E aí, quem é você? Só alguém que tá te ajudando! E agora vamos! Não podemos ficar aqui! Já já isso vai estar lotado de zumbis! Tá! Vamos logo! Tá! É por aqui! Tamo quase chegando! Tá! Tá bom! Tá! É só você entrar! Tá! Beleza! Esse lugar é seguro mesmo? É sim! Tem bastante coisa aqui! Tipo? Suplementos! Suplementos! Medicamentos! Basicamente! Tudo que dá pra sobreviver! É bem útil! Tá bom! E é só você aqui e o... O cachorro? Bem, tecnicamente sim! Não posso te dar muita informação! Afinal, eu não te conheço, né? Nossa, eu tô faminto! Eu queria muito uma barrinha de chocolate! Tem como pegar? Tem! Depois eu pego uma pra você! Tá bom! Bom, basicamente aqui era uma estação que foi desativada! Logo após que o rei do crime assumiu a prefeitura! Ah! Então ela tá selada! Sem zumbis! Vem por aqui, por favor! Logo ali você vai ver o nosso cantinho! Bom, bem-vindos! Na nossa base secreta! Que lugar legal! Bem aconchegante, não? Caramba, você tem refrigerante! Faz tempo que eu não tomo um! Então, você vai me dizer agora ou depois o que você tava fazendo por ali? Eu preciso encontrar uma pessoa! Sim! Vamos fazer o seguinte! Eu vou preparar alguma coisa pra gente comer! E você vai me contando detalhes! De quem você precisa encontrar! E por que você tá perambulando aí por fora? Tá muito perigoso lá fora! Tá! Quem é você mesmo? Bom, pode me chamar de Gavião Arqueira! Pera, Gavião Arqueira? Tipo, Gavião Arqueiro? Você é mulher? Não! Na verdade, quer dizer... Nem eu sou mulher! Só que o Gavião Arqueiro me treinou! E quando ele se aposentou, eu virei a Gavião Arqueira! Não, faz sentido! Faz tempo que eu não vejo ele nos noticiários! Ele acabou perdendo a família dele quando aconteceu o apocalipse! Pois é, terrível! Então... Ele não é mais o mesmo! E você? Ah, eu sou... Nova! Nova? Que tipo de nome é esse? Ah, tem a ver com a tropa nova! Qual é essa alienígena? Pera! Você é alienígena? Eu sou... Quer dizer, eu sou metade! Que interessante! E você, como... Conseguiu chegar... Aqui? Bom, tudo aconteceu tão rápido! A gente precisava de um lugar pra se esconder e... Sorte a gente ter encontrado esse lugar! Aqui é bem protegido! E é um bom lugar por sortudo brincar também! Ih, cachorrinho! Ele gostou de você! Deixa eu fazer carinho nele! E esse cachorrinho? A gente encontrou ele perdido! Ele se deu bem contra os zumbis! Parece que ele tá com uma machucada no olho! Não é muito grave? Não, ele já tava assim quando a gente encontrou ele! E por que que o nome dele é sortudo? Acho que foi... Porque... Demos sorte de encontrar com ele! E ele deu sorte de encontrar a gente! Olha, eu não tenho muito tempo! O meu amigo, ele foi mordido! O Homem-Aranha! Pera! O Homem-Aranha foi mordido? Cara, que doideira! E parece que a mordida tá se espalhando e... A única forma de salvar ele é conseguindo esse Venom! Porque de alguma forma, ele consegue curá-lo! Não sei! Bom, e você já tem alguma pista de onde ele pode estar? Bom, eu vi que ele mora no Queens! Mas só isso! Bem, isso já ajuda! A gente pode usar o computador do Gavião pra... Tentar, sei lá... Rastrear ele? Pera, como assim a gente? Devo te ajudar, bobinho! Deu pra perceber que você não dá conta de... Tanto zumbi! Ei, eles eram muitos! Mas eu dou conta sim! Só que uma ajuda é sempre bem-vinda, né? Ótimo, então! Vamos fazer o seguinte! A gente bola um plano... Tenta descobrir mais ou menos onde esse cara tá... E dá um jeito de trazer aquela coisa pro seu amigo! Seja lá o que aquilo for! Ah! O que que é isso? Você tem três segundos pra explicar quem é você... E o que você tá fazendo na nossa base! Não! Não olhei ele aí! Ah! Gavião Arqueiro! Sr. Clint, Barton, é... Sr. Gavião? Pode me chamar de Clint, por favor! Bom, ela me disse que você tava aqui! É um prazer! Tá, e quem é você e o que você tá fazendo aqui? Esse aí é o Nova! Ele tá procurando uma pessoa! Um super vilão! Eu acho que a gente pode ajudar ele! Um amigo dele tá precisando muito! Ele é amigo do Homem-Aranha, sabia? Bom, eu acho que eu posso te ajudar! Bom, eu criei esse algoritmo aqui pra encontrar os outros Vingadores! E como tá indo isso? Mas eu ainda estou trabalhando! Tá complicado! Eu não sei o que aconteceu com eles! Mas eu posso adaptar isso daqui pra encontrar esse super vilão que você tá procurando! Qual é o nome dele mesmo? É o Venom! É de Brock! Ele mora no Queens! Hum, Venom! Ótimo! Acho que eu sei por onde começar! Bom, esse seu conhecido aí está muito ativo, por sinal! Ele anda atacando vários supermercados! Ele deve estar estocando comida! Aquilo deve comer bastante, né? E tem algum jeito de saber qual supermercado ele tá invadindo? Ou qual ele vai invadir? Acho que sim! Só eu olhar o supermercado aqui da região! Então ele não foi mordido! É, ele não foi! Mas me diga, garota! Qual que é exatamente esse seu plano? O Homem-Aranha ele já teve! A simbionte Venom! Lembra quando ele tava com aquele traje preto? Ele me disse que era aquilo! E que mantinha ele vivo! Então ele era impossível de se ferir! A nossa ideia é que se ele entrar em contato com essa coisa de novo, talvez o vírus zumbi não se espalhe! Bom, esse é um risco muito grande! Aquilo sendo uma simbionte pode aceitar ou não o corpo dele! E se não aceitar, pode piorar ainda mais a infecção! Bom, esse é um risco que a gente vai ter que correr! Afinal eu não posso deixar ele morrer, né? Ele é o Homem-Aranha! Você disse que a fraqueza dele é o som, não é? Olha, com essa flecha eu consigo emitir uma rajada sonora de 10.000 decibéis! Uau! Isso eu acho que vai ser o suficiente! Assim a gente pode atordoar ele e tentar dar um jeito de capturar! Isso é uma boa ideia! Agora vamos, que o cliente quer falar com você! Olha, isso aqui vai ser útil pra te ajudar a capturar ele! Assim que você conseguir tirar a simbionte dele, você coloca ela aqui! E o que que é isso? Essa é uma cápsula de contenção! Com um simbionte aqui dentro, você vai conseguir transportar ela sem que ela te infecte ou entre dentro de você! Carado, não quero nem imaginar isso! Sai fora! É, então é melhor você guardar ela bem guardada aqui dentro! Olha, eu fiquei de olho nas câmeras de segurança desse mercado, perto da localização que você me enviou! E, aparentemente, ele tá lá! Agora é só você ir atrás dele! Ótimo! Tá pronta? Ah, eu tô! Bora, então? Boa sorte! Tá bom, chegamos! Olha só, a gente não pode fazer barulho! Tem muitos zumbis aqui, então vamos tentar acabar com eles de forma meio stealth! E aí a gente tenta encontrar o veneno! Tá bom, vai você na frente! Tá! Ah, vamos lá, vamos acabar com eles! Isso, vamos! Boa! Tem muitos aqui! Eles são muitos, mas a gente dá conta! Toma! Toma cuidado, Nova! Relaxa! É uma pena você não usar seu poder! Quebraria um galho gigante! Esses daqui são fechinha! Eles não são tão fortes! Eu não vou usar meu poder aqui, porque senão vai chamar muita atenção! Ai, tem mais aqui, ó! Cuidado! Boa! Toma esse aqui também! E esse aqui... Boa! Conseguimos! Tem mais vindo ali! Vamos acabar com eles! Toma! Mandou bem, Nova! Mas cuidado! Ai! Ai! Boa! Obrigado! De nada! Ai! Tem mais um! Cuidado! Tem muitos aqui! Cuidado! Obrigada! Vamos lá! Não falta muito não! Isso aí! Esse arco aí é bem resistente, né? É de metal muito forte! Opa! Tem mais um aqui! Tem mais alguns ali! Boa! Eita! Boa! Vamos lá! Olha! Tem mais aqui atrás! Acaba com ele! E mais esse aqui! Perfeito! Deixa que eu te ajude! Olha! Esse daqui é divertido! Isso aí! Boa! Vamos lá! Tem mais alguns! Droga! O que tá lotado! Deve ser tudo o cliente, que ficou infectado e ficou aqui! Tem muito carro abandonado aqui também! Boa! É isso aí! Tamo quase! Tá! O mercado tá ali! E ali é a localização que o cliente deu! Normalmente o V não tá lá dentro! Vem! Vamos lá! Consegui a cura pro seu amigo! Vamos! Olha só! Anda! Diga! O que vocês querem? Brock! Eu sei que você tá aí! Eu preciso que você me dê a simbionte! Tem um amigo meu precisando muito! Nós não daremos nada a vocês! Se vocês quiserem! Venom! Vão ter que pegar! E eu duvido que a gente deixe! Bom! É por uma boa causa! Então eu vou derrotar você! Isso é o que iremos ver! Eu não posso tirar a simbionte! Ele tá me mantendo vivo! Isso não é justo! Mas eu preciso de alguém que fique vivo também! E ele é uma pessoa muito importante! Eu não tô nem aí pra você! Cabeça de lata! Eu vou acabar com você! E você não vai levar o Venom! Nova! Essas flechas que eu tô acertando! Tem uma toxina muito forte! E vai atordoar ele! Pera! Isso não é perigoso pra gente? Na verdade não! É uma toxina muito especial! Que bom! Então se concentra! Eu não sei o que vocês querem! E pra que vocês querem o Venom? Só que a gente tava muito tranquilo até vocês chegarem! Nós só queremos sobreviver a toda essa loucura! Ah é? Eu também! E eu quero que um amigo meu sobrevive! Então você vai ter que desistir! Anda Brock! Me dá simbionte! Acho que você não vai ficar feliz se eu disser que é pro Homem-Aranha, né? Ah pronto! Agora é que eu não vou dar mesmo! Eu vou acabar com vocês! Eu não também é pro Homem-Aranha! Ele tirou tudo de mim! Gaviã! Agora! Ah! Não! Lara! Isso não! Por favor! Eu imploro! Por favor Brock! Eu que te imploro! Me dá o Venom! E a gente vai embora! Te deixando em paz! Eu não posso! Eu também fui mordido! E o Venom é a única coisa que me mantém vivo! Eu sei que eu fiz muita coisa errada! Mas eu não mereço morrer! Bom! Eu acho que ninguém merece! Ainda mais o Homem-Aranha! Olha só! Vamos fazer o seguinte! Você pode levar uma parte! O suficiente pra manter ele vivo! Só que... Essa simbionte não pode sair do organismo dele! Pera! Como assim? Você quer fazer um trato? Sim! Eu só quero ficar em paz, cara! Só isso! Com tudo que tá acontecendo! Pessoas virando essas... Aberrações! E eu acho que a melhor coisa que eu faço! É ficar na minha! E... Talvez aproveitar o tempo que eu tenho! Eu não sei se isso vai durar pra sempre! E como você pretende fazer isso? Aqui! Aqui! Vem cá! Pega esse pedaço! E leva pra ele! Diga que foi... Com os cumprimentos do seu amigão da vizinhança! É de bloco! Ele vai entender! Uau! Eu juro que eu não tava esperando por isso! Depois de tudo que você fez, você... Ainda tem um bom coração! Tá, tá, tá! Cruza meu caminho de novo! E você vai ver... Que não tem um bom coração! Agora anda! Me deixa em paz! Antes que você atraia mais aquelas aberrações! Tá bom então! Eu agradeço! Vamos, Gaviã! A gente não tem muito tempo! O som vai parar daqui 30 minutos! E não se preocupe! Só você escuta essa frequência! É... Tá bom! É... Ouviu ela, né? Boa! Ainda bem que deu certo! Conseguimos pegar a simbionte! Isso! E agora você consegue salvar o seu amigo, né? Nossa, eu tô com fome! Nossa! E eu também tô morrendo de fome! Que tal se a gente descolasse uns pedaços de pizza? Nossa, uma pizza agora seria muito bom! Tá, vamos lá! Tá, vamos descer! Peraí! E aquilo? Do que você tá falando? Olha ali! É um corpo! O quê? É um zumbi! Como assim? Aqui? Ai, tem um ali! Pera! Como isso é possível? Boa! Você derrotou esse aí! Tem mais um! Droga! Deixa comigo! Droga, tem dois! Como que eles chegaram aqui? Esse lugar não era protegido? Bem, era pra ser, né? Meu Deus, cadê o Clint? Meu Deus, Clint! Verdade! Vamos ver se ele tá bem! Cuidado! Boa! Ai, tem mais um! Cuidado! Ai, droga! Como eles entraram aqui! Meu Deus, tá cheio! Vamos acabar com isso aqui! Boa! Conseguimos! Clint! Tá! Clint! Clint, cadê você? Clint! Cadê o cachorro? Ele não tá respondendo! Meu Deus, cadê ele? Clint! Meu Deus, Clint! O que aconteceu com você? Eu fui mordido! Ai, meu Deus! Mas como que eles invadiram aqui? Eu não sei mais! Era o que eu precisava! Como assim? Ai, meu Deus, Clint! Você vai ficar bem? Eu posso pegar! Eu posso pegar! Um pedaço da cura! Não, não, não! Eu não preciso disso! Eu sei muito bem do meu destino! Não? Mas você... Você vai... Vai se transformar! E eu também sei muito bem o que vai acontecer! Então não tem motivo mais pra eu continuar nesse mundo! Eu quero me encontrar com a minha família! Só existe uma coisa que eu ainda preciso fazer! Ai, droga! E eu tenho que fazer isso sozinho! E... E o que que eu faço? Eu fico aqui com vocês? É... O que que a gente faz? Eu vou ficar aqui com ele! Você vai ficar? Eu vou ficar de olho nele! Vai lá salvar o seu amigo! Mas... E vocês? Como vocês vão ficar bem? Fica tranquilo! Tá! Eu volto pra... Pra te encontrar! Meu nome... É Kate! Kate Puchamp! A gente se vê por aí, então! Nova! Tá! Pode me chamar de Gabriel! Tá bom! Muito obrigado, Sr. Gabião! Tchau, Surtudo! Tchau, Kate! Homem-Aranha! Ah! Você tá sem máscara! É... Tá! Ó! Eu cheguei! Eu trouxe! Eu consegui pegar! Peraí! V... Você conseguiu! Consegui! Teve um trabalhinho, mas... Deu certo! Ah, e... Ele... O Ed, ele falou pra te falar o seguinte... Com os cumprimentos do seu amigo da vizinhança, Ed Brock... Eu não sei o que isso significa... Ele não é meu amigo da vizinhança... Eu acho que ele tava suando você, mas tudo bem... Ele tá me ajudando! De qualquer forma, isso aqui vai ser ótimo! Tá! E agora, o que que eu faço? É só abrir isso aqui... Aí! Peraí! Isso daí é... É um pedaço do Venom! Sim! Não é ele completo! Então, acho que... É o suficiente pra te ajudar e... E curar! Ai, droga! Mas eu não tenho certeza se isso aí vai fazer bem pra mim! Eu espero que faça! Tudo bem! E que é a nossa única esperança! Isso vai me salvar! E... Com a minha ajuda eu vou poder salvar mais pessoas! Isso! Eu só quero isso! Pra salvar pessoas! Se eu precisar, me lembra disso! Tá bom! Deixa eu colocar aqui... Pronto! Pronto! Eu me sinto muito bem! Deu certo! Eu vou falar a verdade, eu acho que deu! Obrigado, Nova! Cara, que uniforme maneiro! É... Eu não sei não... Mas eu me sinto bem melhor! Esse uniforme de quebra te deixou bem mais bonitão, Spider! Me chama de Homem-Aranha! Enfim, eu me sinto melhor! E... Gata Negra, obrigado por cuidar de mim também! Foi difícil, mas... Ela conseguiu segurar e estancar o sangue! Bom, pelo que deu pra fazer, né? É... Que bom que ela te ajudou! Valeu! Não se esqueçam que vocês estão me defendendo um favor quando esse apocalipse acabar! Se acabar, né? Mas tá... Tá, tudo bem! Se acabar algum dia, né, gata negra? É difícil! Enfim, agora a gente tem que sair daqui! Temos que ver se a gente encontra mais heróis! E alguém que possa formular a cura desse apocalipse! Falando em encontrar mais heróis... Eu encontrei com um gavião arqueiro... Que agora ele se chama de Ronin, só que infelizmente ele foi mordido! Peraí, o gavião arqueiro foi mordido! Foi... Ele não quis aceitar nada porque... Ele perdeu a família dele! E achou melhor... Sacrificar! Isso é horrível! Enfim, ainda bem que... Ele lutou como um herói! Sim! Mas, enfim... Eu tenho uma ideia! Se a cura existe... Ela provavelmente vem... Do simbionte que eu tô usando! Isso... Faz sentido, né? Eu tenho uma ideia! Mas, qual? A gente pode voltar pra cidade e tentar falar com o... Reed Richards! Peraí! O cara mais inteligente do mundo? Ele pode conseguir, sei lá... Tirar alguma coisa dessa simbionte pra... Fazer a cura! Alguma coisa assim! A gente pode tentar procurar o... Cabeça de lata! Você não acha que o Homem-Aranha conhece ele como a palma da mão dele? É... Bom, o... O Reed é um velho amigo! Ele... Que bom! Me ajudou muitas vezes... Quando eu precisava de ajuda! Teve uma época que eu achei que eu era um mutante! Ele provou pra mim que eu não era! Tá! A gente pode falar com ele, então! Enfim... Ele vai poder ajudar a gente! O problema é que ele é bem egocêntro! Que também... O líder do quarteto! Será que ele vai aceitar uma ideia nossa? Ah, eu acho que nessa situação... Acho que ele aceita sim, né? Ele não tem muita escolha! E eu quero muito encontrar o Johnny! É o Tocha Humana! Ele é meu amigo! Há muito tempo! Ah tá! Eu já ouvi falar dele! Bom, enfim... Estão todos prontos? Eu tô! Então vamos lá! A gente consegue! Vamos botar pra cidade! Vamos! Há! 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Vocês dois não deviam estar aqui Bom, é uma longa história Em todo esse apocalipse que aconteceu Eu e o Nova descobrimos uma forma de curar todo mundo O que? Parem de me fazer perder tempo Não é perca de tempo senhor A gente realmente descobriu um jeito Na verdade de... Talvez conseguir a cura A cura? Tem a ver com esse traje preto Isso é verdade aranha? Bom, é verdade sim E tem tudo a ver com esse meu... Uniforme preto Bom, basicamente Esse uniforme é um alienígena Que... Bom, tem um fator de cura Impressionantemente forte É uma simbionte Talvez você descubra alguma coisa Vamos, é só um teste É, pega uma amostra Vou buscar Tá Deixa eu ver aqui Pronto Tá, agora sim Coletei fragmento do simbionte Bom, enfim Tá tudo aqui Red Nossa, impressionante É uma amostra, né? Mas... Como vocês estão dizendo, né? Eu também acho que as pessoas Só estão doentes Elas têm cura Tá bom, então Toma aqui Essa amostra Vai ser útil pra você Pronto Tá aqui comigo Obrigado aranha Tudo bem, Reed Agora... Perfeito É... Ai... Minha cabeça Tá doendo, cara Tá tudo bem? Será que é a... Infecção? Não, não é isso Não Isso aqui é sentido aranha Ei! Você ouviu esse barulho? Tá vindo lá de baixo Eu tô escutando Deve ser... Não deve ser nada Não, não É alguma coisa sim A gente vai dar um jeito Ah... Nova É, não custa nada Dar uma olhadinha, né? É, exatamente Então a gente vai lá Fica aí Tá legal Ei, parece um escudo Será que... Não Não é possível O quê? Será que era... Ele? O Capitão América? Ah! Ah! Tá, tá vindo aqui de baixo O quê? O quê que é aquilo, cara? O quê que é aquilo ali? Ah, é coisa boa Não deve ser Além disso Parece um herói E tem... Um escudo Só tem um que eu me lembro Que é assim Com certeza é ele Capitão América Tá Capitão? Ele... Por que que ele não tá respondendo? Bom Se sentir aranha-capitano Quer dizer que ele não tá mais Do nosso lado Então que ele foi transformado Tá, mas ele pode ser a primeira cobaia A ser salva Pela nossa ideia É Tá, vamos nessa Vamos tentar capturar ele E levar pro Reed Tá bom Antes eu vou tentar conversar Capitão Meu velho amigo É... Bem velho Enfim É... Você tá bem? Você... É... Eu acho que ele não tá bem Você ficou do lado dele Peraí Do que que você tá falando? Na guerra civil Oh, oh Tá, temos um problema, cara Ele lembra de velhas coisas E velhos momentos Que eu não fiquei do lado dele Droga, agora a gente vai ter que Dar um jeito de acabar com ele Tá, vamos pra cima Vamos Toma Ele é bem forte Não se engane Ele é um super soldado Toma Boa, em cheio Tá bom Droga, ele rebateu com o escudo Vai, teia O escudo dele é feito de Vibranium Um dos materiais mais poderosos da Terra Ah, isso vai ser um problema Tá, a gente vai ter que pensar num plano E eu, sinceramente, já tenho um Qual? Ah! Ai, caramba, ele fica rebatendo É impossível acertar ele Cara, o plano é Eu preciso desse escudo pra mim agora Tá, vamos tentar tirar o escudo dele Isso é impossível Esse escudo é mais resistente do que Qualquer um pode pensar Vai, teia Tá, beleza, calma Eu vou tentar pegar o escudo Em três Dois Um Ah, boa ideia Boa, conseguiu Caraca, esse negócio é mais pesado do que eu pensava Eu consegui Mas, agora depende de você Segura ele Ah, vem cá Ou melhor Tenta segurar ele, né Me larga Ele tá tentando me morder Sai Relaxa Tá, deixa ele parado Assim vai ficar difícil Tá, eu tô segurando Vai Mirando o escudo Ah, vai Não era pra isso acontecer Eu cortei ele no meio Cara, é um escudo de Vibranium Como é que eu ia saber Tem dois Capitão América Ou um Na verdade Mas ele tá vivo ainda É, agora a gente pode chamar ele de Perninha, né Ou metade Capitão É, Capitão sem América Bom, enfim Ele vai ficar bem Ele vai ficar bem O Reed deve ter tecnologia pra curar tudo que é possível Inclusive colocar as pernas de volta no lugar É Agora a gente pode testar a cura nele Ah, tá Isso vai ser um bom sinal A cura pelo menos vai poder ser testada E... Vocês estão perdendo o seu tempo Ele nunca foi um gênio, né É, agora ele vai ter que correr atrás, né De... Ele não consegue correr, cara Ele não tem perna Tá, vamos tirar ele daqui O mais rápido possível Você leva o tronco e eu levo as duas pernas Tá, vamos nessa Vai Vem cá Pronto, Reed Tá tudo aqui É Bom, enfim É, cara A gente vai deixar ele em suas mãos E agora eu tenho certeza que esse simbionte aí pode curar ele Eu fiz algumas pesquisas nesse simbionte Mas, garotos, eu tenho uma má notícia Ele... O quê? Só funciona em pessoas que usam o simbionte pelo resto da vida Se o simbionte, por algum motivo, for removido do corpo, você morre Então quer dizer que eu não tô totalmente curado? Isso é péssimo É, de acordo com... Faz até sentido Hã? A simbionte te mantém vivo pra ela poder ficar viva, né? Sim Se você tirar ela, ela não vai te manter vivo Então você... Bom, enfim Ela tem um fator de cura De alguma forma você pode acabar curando as pessoas, não? Bom, eu vou tentar fazer o máximo de estudos possíveis No momento, eu acho que não vai dar certo Mas... Enfim Eu tenho uma notícia pra vocês Ah, e qual seria essa notícia? Ah, já sei O quarteto Fantástico tá chegando aqui em peso pra ajudar a gente Ah, na verdade não O que tá acontecendo é... É esquisito Mas o quarteto inteiro foi transformado em zumbi Caramba Eu tô tentando curar eles, mas... Cada um deles tá... Meio que transformado E presos em um dos quartos aqui do edifício Baxter Peraí, sério? Todos eles são zumbis e... Mas por que você tá... Cara, isso é muita loucura Ah, enfim Eu tenho uma missão pra vocês Peraí, uma missão? Que tipo de missão? Vocês... Missão? Já ouviram falar dos Illuminatis? Provavelmente não Esse era um grupo de heróis Que comandavam o mundo Por conta da sua inteligência E eu fazia parte dele Bom... Esse grupo... Me deixou pra trás Porque... Eu não consegui abandonar A minha família que... Foi transformada em zumbi Mas eles podem ajudar vocês Encontre Victor Vundum na Lativeria Ele vai descobrir uma fórmula de curar Toda a humanidade Se tem alguém que pode fazer isso É ele Eu, por enquanto, estou preso à minha família Não posso ajudar vocês Peraí, esse Victor Vundum Ele não é um vilão, não? Sim Mas... Ele não era tipo seu... Ultra-arque inimigo? Até era Mas agora... Ele tá cuidando de pessoas A Lativeria é o lugar mais seguro do mundo no momento Juntamente com a Kanda Ele vai poder te ajudar Confie nele Tá bom, né? É Bom, enfim A gente tem que dar o fora daqui E já que a gente vai pra esse tal de Lativeria Seguir lá onde fica Eu tenho que dar uma passada Pra conversar com a gata negra Ela precisa saber onde eu tô, então Eu vou dar uma passada lá E você, a gente se encontra, beleza? Sabe o que eu vou fazer? Não Eu vou tentar encontrar alguns heróis por aí Tá legal Só pra avisar Tá bom Faz o máximo possível aí Eu tô indo Tá Muito obrigado Ridge Você me ajudou bastante Nesse momento que eu precisava De ajuda Mas essa batalha ainda não acabou Eu tenho muita coisa pra fazer Então, quarteto fantástico Espero que a gente se encontre Num momento melhor Agora eu tenho que ir Cheguei Ótimo Cara, finalmente tô em casa Perfeito Tá, a gata negra deve tá aqui Mas aonde? Cat? Por que ela não tá aqui? Que esquisito Cat! Você tá aqui Eu tava te esperando Aranha Mudou o penteado? Ou o corte de cabelo? Sei lá Tá bem bonito É, eu mudei Que bom que você reparou Então Eu precisava ter uma conversa séria com você Peraí Que tipo de conversa? Calma Olha só Eu primeiro tenho que perguntar Você tá bem? Eu estou Bom, aranha Eu percebi que esse apocalipse Já acabou com o nosso mundo Ei, calma Você não pode desistir Não é assim que funcionam as coisas aqui Não É, é verdade Já tá tudo destruído Nada tem salvação Eu também Acho que Eu também não tenho salvação Calma Você tem salvação Nós não podemos desistir A gente tá junto nessa, Cat Eu tô falando sério Você promete pra mim que vai ficar tudo bem? Eu não posso prometer Mas eu vou lutar até o fim Por nós Por nós? Bom É mais ou menos isso Afinal, Cat A gente tava junto Antes de De termos aquela briga Eu vou continuar junto com você Até o fim desse apocalipse Eu te prometo Que nós ficaremos vivos e bem Então quer dizer que nós dois estamos juntos de novo? Bom, se você prefere O gato e a aranha juntos Bom, então a gente tá E a gente não vai desistir disso aqui, não é? Não mesmo Só que dessa vez Sem a ruiva por perto É, bom Mais ou menos isso Enfim Nós estamos juntos Então eu sou a sua Namorada zumbi Isso foi esquisito Eu sou o destino desse mundo E de toda essa população Que nada fique em meu caminho Ou o destino será trágico Eu sou a sua O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Chegamos Muito frio aqui, cara Ué, esse seu traje não tem aquecedor, não? Ah, não E segundo, o meu traje é um alienígena, cara Parque de um alienígena É, então, mais um motivo pra ele te aquecer Ah, cabeça de balde, isso não faz o menor sentido O meu ele se adapta à temperatura Então pra mim não tá normal Eu costurei o meu e agora ele é um simbionte Então acho que não, não aquece E eu tô passando muito frio ainda Cobre com essa capa aí Ah, boa ideia Tá, enfim, cara, a gente tem que entrar naquele castelo Aquele é o castelo do Do Tordestino Foi esse que o O Reed mandou pra gente na localização Tá, mas tem um problema Olha aquilo ali São, são, são muitos zumbis Será que o pessoal aqui não tá ligando pra isso? Acho que não, né? Tem uma muralha ali Mano, esse castelo deve ser muito protegido Tá, então vamos fazer o seguinte A gente vai acabar com esses zumbis Pra ajudar o pessoal que mora na Lativeria E nesse castelo aí E depois a gente vai direto conversar com Como é que é o nome deles mesmo? É... É... Sei lá Iluminati Iluminati Acho que é isso, né? É, eu não sei não Mas acho que é Enfim, vamos pra cima deles Vamos Vamos nessa Vem cá Vem cá Toma Boa Cara, essa teia do simbionte aqui é bem mais forte do que o normal Eu percebi, ela parece ser mais resistente E também é da cor preta Tem uma coisa aqui Tá, vai lá Olha o buraco que isso abriu Ah, você destruiu metade do chão aqui Mas não tem problema Isso aqui serve pra gente prender eles Eu destruí metade de bastante zumbi aqui Foi bom Dá pra gente acabar com eles agora Vamos de novo Cuidado Uou Dat Eu tive que desviar Ainda bem que eu tô usando a minha capa que voa Isso aí Valeu, capinha Tá ótimo Tem bastante pra cá Cara, eu achei que tinha menos que isso aqui Não tudo isso Ah Toma Vamos teia, vamos Beleza Quase que eu me mordeu Beleza Hora do escudo Ah Toma Toma essa Vai teia Perfeito Toma Vamos Toma Tamo quase acabando com eles Falta pouco Vem cá Falta pouquinho Ai, como que tanta gente virou zumbi nesse frio danado Eu não sei, deve ter alguma cidade, algum vilarejo aqui perto É, tem talvez esse aqui Mas, bom, enfim, conseguimos Com esse balde aí realmente deve ser tranquilo Resistir a esse frio Mas no jeito que eu tô, acho melhor a gente entrar logo ali, cara Vamos Vamos, vamos, vamos Eu não sei Na verdade, eu acho que nem mesmo o Reed Richard deve ter avisado que a gente veio pra cá Mas relaxa Se tiver algum herói aqui, com certeza ele me conhece Talvez eu não conheça ele, mas ele me conhece É, você é bem famoso É, não do jeito bom, se você quer saber Tá Uou Olha Isso Cara, é um castelo E é gigante Isso mesmo Ah, cara, que legal Como que isso aconteceu? Um homem aranha do mal O que que ele tá fazendo aqui? Um homem aranha do mal Acho que é por causa desse uniforme Eu sempre usei vermelho e azul Ele tá do bem, relaxa Eu não confio em você, cabeça de pau Tá bom, vai, 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 vai logo, vai logo Esse cara tá fazendo a gente perder tempo Olha isso, tem bastante recurso aqui, ó É, isso aqui na verdade Medicamento Deve ser Carreiro de comida Deve ser o lugar mais seguro da Terra nesse momento Eu acho Tem a Wakanda também, né Bom Sei lá o que for Wakanda Deve ser bem legal Tá Ok, vem cá Vem comigo Vem comigo Peraí Opa Esse daqui eu conheço Ei, Hank Aquele bicho Ai, ai, cara Quanto tempo Ah, aranha Faz muito tempo que não te vejo É, bom Esse aqui é o Nova E Nova, esse é o Hank Também conhecido Ele é azul É, sim Mas não é sobre isso que eu ia falar Também conhecido como fera É, então Ele é um mutante Cara, ele faz parte daquela equipe dos X-Men Exatamente Como que tá os X-Men? E como você tá? Ah, na verdade nós não estamos muito bem Perdemos alguns dos nossos E na verdade Eu pensei que você também não tava vivo Bom, quando eu conheci ele eu achei que eu era um mutante Mas no final das contas eu descobri que eu não era Eu sou apenas um cara que foi picado por uma aranha radioativa Só isso Enfim Ah, sim Olha só Hank A gente tá procurando um grupo Ah, e que grupo seria esse? Fala aí, Nova Os Illuminatis É A gente conversou com o Sr. Fantástico E ele disse que era pra gente vir aqui conversar com o Dr. Destino Peraí, então... A gente tem uma ideia que pode ser útil pra salvar a humanidade Então vocês sabem dos Illuminati? Na verdade a gente sabe, mas eu não sei muito bem... Mais ou menos, né? Eu não sei muito bem o que é isso A gente só conhece o nome Enfim, eu sou um deles Os Illuminati são o grupo que lidera a Terra E liderará todos nós para o caminho correto Aí sim, fera Cara, isso é o máximo Eu tô sentindo finalmente esperança de novo É, agora vamos falar com eles pra ver se eles têm como ajudar a gente Peraí, peraí Eu sou qualquer um, pra ser bem direto ao ponto Eu não sou qualquer um Nem ele, ele tem um bode na cabeça Tudo bem, venham comigo Vai cara, vamos Nossa cara, olha isso Parece que eles estão ali O Ferro já entrou, ele nem esperou a gente Acho que ele deve estar falando que tem duas pessoas estranhas aqui Querendo conversar com eles Bom, ele me conhece então Acho melhor a gente entrar Vamos Tá, tá bom, vem cá, vem cá Vamos lá, mas vamos em silêncio, cara Sim Tá Com licença Estes são o Homem-Aranha e o Nova Muito prazer, gente Muito prazer Na verdade eu conheço bastante gente aqui, viu? Quem trouxe o Aranha pra cá? Afinal, ele é bem... Explosivo Tá, olha só, eu tô aqui pra ajudar Enfim, pessoal Vocês são um grupo de heróis conhecido como Illuminati Mas eu e o Nova Bom, estamos aqui pra ajudar E se vocês precisarem de qualquer coisa A gente ajuda, né Nova? Exatamente A gente realmente precisa entender o que tá acontecendo e tentar procurar uma solução Porque isso já tá passando faz dias e... E realmente a gente não sabe o que fazer Eu não confio em nenhum deles São apenas garotos Por que a gente devia confiar nesses cabeças rucas? Ah, ah, é, é... Bom, na verdade, o Nova é um grande herói E ele já salvou muita gente no espaço E eu também, não é Nova? É, isso aí Eu acho que a gente pode trabalhar junto nisso Talvez trocar algumas ideias Eu acho que ele é confiável O Garoto Aranha já conversou e ajudou os X-Men inúmeras vezes E se ele confia no Nova, eu também confio Charles deve concordar comigo Eles são apenas garotos, mas... Podem ajudar muito a gente Tenho certeza que o Garoto Aranha pode fazer muito por nós Inclusive, o Nova, ele tem poderes intergalácticos Exato É tipo a força de uma estrela explodindo, algo assim É, e eu acho que ele é tipo uma supernova É realmente algo incrível Ele é quase um sol De poder E eu tô com um alienígena dentro do meu corpo Dá pra ver, porque meu uniforme é preto, não é não? Muito bem Se o Charles confia, acho que dá pra gente confiar E de qualquer forma, temos que saber Nós precisamos de pessoas para coletar As joias Peraí, você ouviu isso? Peraí, as joias? Você conhece mais sobre elas, não é, Nova? Eu ouvi falar, são seis pedras Mas eu sei muito superficialmente Bom, enfim Vocês precisam de pessoas Nós estamos se voluntariando Mesmo que se voluntariem Para encontrar as joias Vocês terão que ser resistentes Com as joias do infinito Todos nós poderemos curar esse mundo E salvar cada uma das vidas que estão aqui Peraí, tem um jeito então de reverter tudo isso Trazer todo mundo de volta e voltar tudo ao normal Isso é bem esquisito na verdade Dá pra salvar todo mundo com apenas joias do infinito Ou joias, sei lá o que que é isso Essas joias tem poderes Essas joias tem poderes, como diz o nome, do infinito Cada uma delas tem um poder específico Porém, se unir todas elas Você pode fazer qualquer desejo Qualquer desejo mesmo Peraí, então são tipo padrinhos mágicos Eu ia falar esferas do dragão Mas serve também É basicamente isso Mas no caso são poderes do infinito Você pode fazer qualquer desejo São ilimitados pedidos Então Tudo é possível Tá, então deixa com a gente Onde está a primeira joia? Pode mandar A gente não tem medo de nada Né não, cabeça de balde? Isso aí A gente pode ir atrás Deve estar Deve ser fácil de encontrar, né? É Eu espero que sim, né? Hum, Hank Posso localização pra eles Acredito que Depois que eles vendem a localização É bem capaz que eles desistam Olha só Pode me chamar de meus X-Men Porque eu tô com você, careca E as localizações São Nós só sabemos Os paradeiros de duas Uma Está aqui no nosso planeta Outra Está diretamente em Asgard Que? Asgard? Espera Existe? É, bom Se Thor existe, né? Faz até que sentido Eu já vi ele voando pela cidade Bom, então Existe Asgard Isso significa que A gente vai Pra terra De deuses? A gente vai precisar do Thor Nessa situação Alguém tem notícias sobre ele? Sei lá Alguém ouviu falar dele Nos últimos anos? Hum Temos poucas informações Mas eu sei muito bem Como podemos convocá-lo Ele com certeza Ajudaria uma garota Peraí Que garota? Jane Foster Jane Foster? Essa não é uma cientista? Eu acho que é uma doutora Alguma coisa assim, né? É, ela Ela é algo assim Eu já vi Um livro dela Enfim Essa garota É uma espécie de Como eu posso dizer Namorada do Thor Ela sem dúvidas Pode ajudar vocês E com isso Thor Ajudará vocês A conseguir a próxima joia Afinal Ele era o Como é o nome mesmo? Peraí O Thor Era um dos Vingadores Com certeza Ele ajudaria a gente Sim Bom Então a gente tem que ir pra Asgard Encontrar o Thor Na verdade Primeiro nós temos que voltar Pra Nova York, né? Ele disse que uma das joias Tá aqui na Terra Aonde que tá? Ah, isso é uma boa pergunta Em que localização? Hum Eu sei muito bem Aonde tá Essa joia Tá na Torre dos Vingadores Peraí Torre dos Vingadores? Fica em Nova York De qualquer jeito A gente vai ter que voltar pra lá Mas Sabe o que seria interessante? A gente ter a ajuda Da sua armadura Hum Não sei não, hein? Enfim Vocês vão ficar sentados aqui Enquanto a gente fazer o trabalho sujo E outra coisa Por que esse cara aí Não fala nada? Hum Você não gostaria Se ele dissesse Uma palavra sequer Apenas uma palavra desse cara Pode destruir Esse castelo em segundos O nome dele é Gaia Negro Então ele tem super voz Deve ser Que esquisito, Nova Enfim Acho que chegou a hora E corremos atrás Das joias do infinito E aí E aí O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 E eu sou? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?